Tudo que a gente faz com amor, eu acho que sai perfeito. Em tudo. Não é só com divinária, é em tudo, eu acho, em geral. Se a gente tem amor, a gente fica tudo perfeito. Meu nome é Roberto Seijiwada. Estou mais ou menos há 25 anos aqui no Japão. A Yukimi Café surgiu através da Yukimi Interpreis. O nosso escritório no interior era um escritório pequeno e não tinha aquele espaço para os clientes ficarem mais relaxados. Aí a gente estava pensando, por que não juntar o útil ao agradável, enquanto as pessoas esperam. Eles podem estar tomando um bom café, relaxando. Então, eu pensei que o café precisava de um acompanhamento. Então, eu pensei, por que não o kibe? Então, eu peguei essa receita da minha mãe, já de família, né? E fui adaptando, adaptando, né? E chegando a um ponto que eu possa estar agradando, né? O paladar das pessoas. A receita do kibe, eu acho que é um especial para mim, porque eu lembro desde da infância minha mãe fazendo, né? Eu vi ela fazendo, assim, com as mãos e lembro que como fosse, né? Ontem. É uma receita especial para mim, né? Então, tem que fazer com carinho, tem que fazer com amor, porque minha mãe fazia, eu acho, com carinho e com amor. Além do kibe, nós vamos ter outros acompanhamentos para poder combinar com o café. Eu gosto de fazer muito o dripo, né? Eu digo, adoro. Mas também tem os cafés expresso, tem o cappuccino, tem o calamelo macchiato e vários outros cafés gelados também. Vem aqui na Yukimi Café, experimentar o café, o kibe, a dupla perfeita, feito com muito amor.